Olá pessoal, aqui quem fala é Fred Malar, sou cantor, compositor, guitarrista, roqueiro. Estou aqui a convite da Casa Fiat de Cultura para falar um pouquinho sobre o dia 13 de julho, Dia Internacional do Rock. 13 de julho de 1985 aconteceu o primeiro Live Aid, um festival, um super festival organizado pelo Bob Gerdorf. E é um grande marco na história do rock, um grande marco no business de grandes shows, de estádios, de arena. E essa data marcante, dessa forma, acabou sendo escolhida para ser a data a homenagear esse gênero musical. Na minha opinião, é muito mais do que um gênero musical. Eu acredito que o rock, ele, na verdade, é uma tendência, um estilo de vida. O roqueiro, ele vive o rock o tempo inteiro. Ele se veste assim, ele escuta as músicas que remetem ao rock, ele se interessa pela história do rock, Ele acaba se relacionando com as pessoas que também costumam ter esse tipo de interesse. E é muito interessante como que o rock não sai de moda, né? O rock foi desenvolvido ali na década de 50. E até hoje, a gente pode ver que a questão de estética, a questão estética musical também, né? A música pop hoje, muito calcada nos preceitos básicos do rock. A própria música sertaneja também, a sertaneja mais atual, também tem muitas referências do rock. Então, na minha opinião, o rock é uma tendência que não sai de moda. Chuck Berry ainda hoje é muito lembrado por todos os guitarristas que estão, inclusive, querendo aprender a tocar guitarra. Elvis Presley jamais sairá de moda, por mais extravagante que ele tenha sido em determinada época. Muito interessante como que o rock, ele une a uma grande tribo, na verdade. Ele une as pessoas com um sentimento muito positivo, né? É cultura, é arte. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou membro de uma banda de tributo aos Rolling Stones, chamada White Horses. E também membro de uma banda de tributo aos Beatles e Rolling Stones, chamada Duovox. Tenho aí 20 e poucos anos de carreira. Ganhei a minha primeira guitarra dos meus pais, lá com meus 13 anos, se eu não me engano. Foi um grande presente da minha vida. Me influenciou em todos os aspectos que poderia influenciar. E acho que as pessoas devem incentivar as pessoas a montarem bandas mesmo, devem incentivar as crianças a se reunirem. Ainda mais em tempos de isolamento e de afastamento que estamos vivendo hoje em dia, né? Muito bonito você ver quatro, cinco pessoas em harmonia, um ajudando o outro em cima do palco, fazendo uma verdadeira troca saudável, né? De uma linguagem universal. Eu, particularmente, tenho uma verdadeira adoração pelos Beatles. E acho que os quatro, eles remeteram muito bem o que é essa condição de unir e trocar. Então, vou aproveitar aqui pra encerrar, fazer um trechinho, talvez, da música mais famosa do roqueiro mais famoso, né? Acho que o John Lennon é o cara que mais se destacou nessa temática do rock. Então, vamos fazer aqui um trechinho de Imagine pra vocês, ok? Muito obrigado e até mais! Só pra lembrar, pra quem assistiu esse vídeo, vamos nos inscrever no canal do YouTube da Casa Fiat de Cultura e também seguir a Casa Fiat de Cultura nas redes sociais, ok? Muito obrigado, até mais! Tchau, tchau, tchau E como é essa postura móveis? No chão, tchau, 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 tchau. E como é essa postura móveis? No chão, tchau, 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 tchau Department. Living for today You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will leave us one